Olha que bonitinho, tudo em cima do papai Anda, Sérgio, anda pra ver se ele se mexe de novo Vai pra lá, vai pra lá, papai, pra rua Olha que gracinha Agora ele tá trepando Feliz junho! A vida canina no sofá dos pais Aí ele mexe no controle e tira do canal Não pode É assim, o tempo todo essas brincadeiras De morder de amor Oh meu Deus do céu Que coisa mais bonita, meu Deus do céu De mamãe, é um gandão pequenininho Olha papai, olha Olha que bagunça no sofá da mamãe Olha esses bocão Olha esses bocão, papai Olha, olha papai Olha o neném Dois neném da mamãe Olha Tá brigando Não, não tá brincando É brincadeira o bacarinho dele Quem te foi? Quem te foi? Aquele olhou o saquinho dele Não vai morder o saquinho dele não, né? Saquinho não pode Agora dá bezinho Bezinho Cadê o bezinho? Na câmera do Cláudio Chega Cada um com uma garrafinha, tá vendo? Cada um com a sua garrafinha Os dois brincando Olha que bonitinhos Olha os dois brincando com o mesmo brinquedinho Olha que coisa mais bonita de mamãe Olha que coisa mais bonita de mamãe dele Oh papai Bom dia Bom dia papai Bom dia papai Olha só Que coisa mais linda Esperando papai e mamãe abrir a porta É um amor da vida de papai e de mamãe Papai e mamãe já vai abrir a porta Pra esses lindos Pra esses lindos Entrar e fazer bagunça na casa Eles são os amores da mamãe Da mamãe e do papai Acima de tudo de papai do céu Eu só tava esperando eles acabarem de comer Pra poder botar mais agora Num que tá vazio, entendeu? Agora eu vou encher os dois de novo O outro que tá já quase no finalzinho E esse outro que tá vazio Papou tudo? Foi filho? Papou? Pronto, agora vem a outra Agora eu vou botar mais aquele outro Só tava esperando ele acabar de comer O outro Quando tá vazio Eu vou botar mais aquele outro Quando tá vazio Você eu vou botar mais aquele outro Vamos lá. Me gosta de dar... Olha, bonitinho quando ele bota a patinha na carinha, tu viu? Ah, que coisa mais bonita. Que carinho mais gostosinho. Deixa eles. Eles se amam. Olha. Eu acho que ele tá fazendo cosquinha nele. Ele tá fazendo cosquinha nele, filha. Você gosta de morder ele, filha. Você gosta de morder ele. Oh, meu Deus do céu. Que coisa mais bonita de mamãe. Esses dois pequenininhos, meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso, papai. Oh, que coisa gostosa, mamãe. Os filhinhos de papai do céu. Coisas mais bonitas, meu papai do céu. Fica só querendo perturbar o papai, né? Aí o papai fica. Psh, 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 psh. Acabou a luz, segue. O bichinho tá espelando a mamãe acordar. Mamãe tá acordando agora. Estamos aqui há um século espelando pra mamãe acordar. Papai abriu a porta, mas eu abri o vidro. E nós estamos aqui espelando a mamãe pra acordar, pra gente falar. Bom dia, mamãe. Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Brincando com um grãozinho de comidinha. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Brincando com Ui, Joy. Oi, Joy. Você tá escondido da sua irmã, porque ela tá brigando contigo. Aí você se escondeu debaixo do sofá. meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cadê o joi, 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 blesse, cadê o joi, blesse, o joi, o escondelizio do neném, o escondelizio do neném, o neném que é escondido, a blesse não consegue pegar ele, olha como é que ele vai fazer, olha, bora, vamos descer, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem, vem aqui, vem, a descer você tem medo, né, subir você sobe, descer tem medo, bora, 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 vamos, 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 vem, joi, vem, vem, isso, sem medo, devagar, devagar, vem, devagar, vem, vem, olha, Sérgio, ele aprendeu a descer tudinho, olha, sozinho, ele aprendeu, vem, não, sai daí, boba, você não tem coragem de descer, é, ela não tem coragem de subir, fica perturbando ele, tá investido, ah, ah, não, não, bora, sai, sai, olha o que que você fez, vem marcar território de novo no meu sofá, ai, 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 esse neném, bagunceiro, vambora, você queria subir pra fazer xixi, né, vem, cadê você, vem, 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 vem com a mamãe, o que que é que você tá vendo aqui, hein, ingressa, para de chorar, daqui a pouco ele volta, devagar, o que que é que você quer ver aqui em cima, o que que é, hum, o que que é que você tava latindo tanto, o que que foi, hein, o que que foi, maninha, maninha, caminha da mamãe, vamos lá, vem, o que mais, vamos descer, acabou, tem mais alguma coisa, coisa, ah, você tá investigando tudo, é, o que que você tá vendo aí em cima, hein, você tá querendo subir a escada para ver o que, o que que tem aí em cima que você tá vendo, o que que você tá procurando, vai lá em cima, então vamos lá, não tem ninguém lá em cima, não tem nada, o que que é que você tá olhando aí, o que que você tá vendo aí, o que que foi, hein, o que que foi, hein, o que que você tem aí em cima, sobe, tu sabe subir, vai lá em cima, vai lá, o que que foi, hein, o que que você tá vendo aí, hum, 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 hum Joy, bless. Joy, bless. Joy. Joy. Olha que bagunça que vocês estão fazendo. Você saiu debaixo do sofá, garoto. Tu faz muita arte, menino. Vem cá, Joy. Vem cá. Vem. Joy. Joy, volta aqui. Joy, volta. Olha só que arte que fazem dentro de casa. Joy. Seus lindos. Vem. Você não vai fazer? Você não vai fazer? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não vai. Vem cá. Vem cá. Amém. 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 Bonito. Ui. 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 Anda logo, mamãe. Abre essa porta para mim. Ui. 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 Eu quero enclar, mamãe. Abre essa porta. Ui. 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 Música 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 Subiu, Sérgio? Olha, amor, como é que você faz? Pega a vassoura, pega esse saco aqui, que já está com rasgado, ó, tá vendo? Aí você vai enfiar a vassoura aqui dentro desse buraco, entendeu? Não é fácil fazer isso, né? Enfiar ela dentro do buraco. Mas quando você enfia ela dentro do buraco, o que é que acontece? Você consegue trabalhar com o pano aqui dentro, entendeu? Sem ele ficar saindo do lugar. Olha aqui, viu? É isso. Agora eu vou passar o lisoforme verde no chão pra tirar as bactérias e ficar tudo limpinho. Já limpei tudo, já tirei um monte de pelo do sofá, mas ainda tem muito pelo agarrado, não sai assim não, entendeu? Aqueles pelos ali já era, tá tudo agarrado. Mesmo batendo lá fora, não vai sair tudo. Tem que sempre lavar e depois botar o lisoforme como eu já botei no sofá. Então a sala já tá toda limpinha, já tirei o pó de tudo. Hoje eu tô na faxina. Beijo, meu amor, te amo. Fica com Deus, Deus te abençoe. Tchau. E aí E aí E aí Oi, também gosta de brinquedinho, hein, Joia? Viu, Cléice? Ó, Cléice, igual você. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Parabéns. Vem. Vem. Parabéns. Vem. Vem. Vem com a mamãe, vem. Vem. Depois eu te pego, Cléice. Não. Joia. Vem, Joia, vem. Vem, Joia. Vem, Joia, vem. Vem, mãe. Vem. Vem fazendo o que você vinha fazendo, vem. Vem. Vem, isso. Segura ele, pai, por favor. Vem. Mamãe. 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 Oi, meu amor. Estamos aqui esperando o Joia voltar com o papai, né, filha? É, ele foi lá no veterinário. É, foi lá no veterinário para fazer a consulta. Né, meu filho? Espera um pouquinho que o papai já vem. Para lá de cholar. Para lá de cholar. Para lá de cholar. Para lá de cholar, de cholar, de cholar. Lá, 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 lá. Daqui a pouco eles vêm, tá? Espera um pouquinho. Joia, Joia, você tá com frio? Tá? Tá, Joia? Você tá com frio? Ele tá se tremendo todo, Sérgio. Será que ele tá assim? Tem que falar isso amanhã para o médico também. Não sei se é medinho. Agora parou. Tá tremendo, tá, filho? Quando a gente fala, ele treme, ó. Vendo? Tá com frio? Tá, Joia? Tá vendo, Sérgio? Joia? Ô, Joia! Você tá com frio, tá? Joia? Joia? Ô, Joia! Tá com frio, tá? Ele olha para trás para ver se ela está atrás. Ele tem medo de comer, é por causa dela. Olha, ela tá quietinha. Você vê que toda hora ele olha para trás. Com medo dela entrar e brigar com ele. Entendeu? Então, para dar a comidinha, tem que separar. Tem que botar o momento só para ele. Ele tá comendo tudo. Já é terceira coisa de comida que eu boto para ele. Quanta comidinha que ele já comeu, tadinha? A barrinha dele já está vazia. Vem, mamãe. Vem, balece olor. Vem, balece olor. Vem e blesse Começa Vem, mamãe, vem Viu? Conhece e olha para trás aí continua comendo ele quer se certificar de que ela está lá fora mas eu acho que ele também quer a presença dela, tá vendo? Joy 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 tá preocupado com ela, tá vendo? não para de comer come mais, come come mais, come come mais aqui, vem Joy 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 aqui, Joy toma aguinha aqui, aguinha aqui, aguinha toma aguinha toma aguinha aqui, aguinha toma aguinha né, acho que ele não está com sede, viu? Está vendo, Sérgio? Tem que fazer isso. Deixei a Blesse lá fora. Ela está quietinha. E assim ele conseguiu comer. Você vê que toda hora ele olha para trás com medo dela entrar e brigar com ele. Entendeu? Então, para dar a comidinha, tem que separar. Tem que botar um momento só para ele. Ele está comendo tudo. Já é a terceira coisa de comida que eu boto para ele. Ele está comendo tudo. Botei ali uma coisinha de água. Eu vou dar Joy. 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 Olha lá. Se eu comer as outras, olha. Viu? Come mais, come. Viu como ele está comendo? Viu? E ela está lá fora. Está vendo? Eu tive que dar uma espalhada nela. Eu levantei o chinelo para ela, porque ela tem medo de chinelo. Porque quando ele abri a porta para eles entrarem, ela não queria deixar ele ficar no sofá. Entendeu? A mesma coisa na hora de abençoar eles. De manhã na porta do quarto. Quando eu fui abençoar eles, quando eu fui abençoar eles, aí ela ficou brigando e agarrando ele para eu não deixar ela abençoar. Eu consegui abençoar os dois. Entendeu? Então é assim que funciona. Tem que saber fazer as coisas. Quanta comidinha que ele já comeu, tadinha. A barriguinha dele já está vazia. Olha, quanta fominha, olha. E eu estou aqui cheia de fome. Mas todo mundo comidinha para ele. E olha para trás para ver se ela está atrás. Ele tem medo de comer é por causa dela. Entendeu? O meu neném. O meu neném. Oi, amor da mamãe. Oi, amor da mamãe. Oi, amor da mamãe. Oi, amor da mamãe. Olha que graça, olhando o pai subindo a escada. Olha, mole uma coisa dessa. Tá mordendo de bobagem. Ela precisava disso, né? Ela era muito sozinha, né? Agora encontrou um coleguinha. Ela estranhou de novo, sabe o quê? Estava no sofá dormindo. Aí deu, eu falei, eu vou subir. Aí peguei ela no colo e ficou toda boa. Quando botei ela aqui em cima. Ela veio pegando ele no colo e quando chegou aqui estranhar ele. É, o negócio é você não fazer isso. Ele tem que ter uma caminha dele. Tá bom. Ele parou de sucostar? Parou. Viu? Domou o remédinho e pronto. Já ficou bom. Ela gosta de morder ele, ó. Olha só que coisa mais linda. Estou vindo sentando aqui agora para almoçar. E ela tá ali sentadinha. Se comportada. Não tá com aquele alvoroço que fica adquirindo comida de nada. Eu acho que é porque tá frio. O tempo tá meio frio, fechado. E ela tá aqui encolhidinha no sofá. Tá vendo? Ela tá vendo que eu tô com a comidinha aqui. Mas nem se assanhou. Ó, vai dormir de novo, viu? E tá vendo televisão. Acho que ela virou pra ver televisão. Porque o assunto interessou a ela. Tchau, amor. Beijo. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau. Pois, pra te adorar, foi que eu não te abençoe. Eu queira mais e mais estar ao teu coração. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Mesmo rouca, fazendo este louvor a Deus, com a nossa caspinha deitada no chão, que gosta muito de ouvir o louvor do Senhor. Ô, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Pois, pra te adorar, foi que eu não te abençoe. Cadê o papai dela? Cadê o papai? Por que pagou a luz e a cento? Ô, mordei. Cadê o papai? Cadê o papai, Bles? Cadê o papai? Faz movimento aí, Sérgio. Olha, olha. Cadê o papai, Bles? Não, não, não abre, não. Por quê? Cadê o papai, Bles? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Bles, Bles. Ô, meu amor. Tá fazendo farrinha na casa da vovô? Tá? Pato. Olha que coisa maravilha. Tá comendo é um matinho. Fazer cavalo, Bles? Olha, Tia. Fazer. Olha. Parece cavalinho. Ah, Bles comendo matinho. Parece cavalo. Olha, que bonito. Mãe, Bles parece cavalo comendo matinho. Ela gosta de comer matinho. Ela sempre gosta muito de matinho. Mas ela fez uma arte muito grande agora. Olha só. Tá comendo tudo. Vai levar atrás dela, viu? Tá perdendo esse negóciozinho. Tá com cedinha ela, Fled. É, Fled, ela tá com cedinha. E você nem tá ligando, né, Fled? Fio, Fled. Olha, olha, vamos ver. Isso aqui é... Olha. Tá filmando? Tá vendo a daizinha nos números? Tá. Olha, que coisa mais rica da mamãe. Tá no patinho da mamãe de recuperação. Ô, que coisa mais linda de mamãe dela. Ô, que bonita de mamãe dela. Ô, neném. Ô, neném. Eu te amo. Vamos fazer a bênção do Senhor? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus de Israel. Eu te peço que o Senhor abençoe a Blesse. Para que ela seja uma cachorrinha saudável, feliz, alegre. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe em todos os sentidos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Ô, que coisa mais rica da mamãe. Como ela quer ficar pertinho da mamãe. Olha, ela gostou de ficar aqui com a mamãe, né, meu filho? Tá sentindo falta do meu carinho da orelha. Ô, tá sentindo falta dos carinhos da orelha da mamãe. Ô, se tá quentinha essa orelha. Tô gostando também desse ventinho, hein, papai? Tá muito bom. Ô, se gostou. Pois, apesar de que o vento nem vem nela, só vai na minha mãe. Tá bom, filho, pode falar. Ô, se bonito de mãe dela. Se bonito de mãe dela. Bonito, bonito, bonito. Aí já deu o cheiro. Ih, caralho. Tchau, Valenciana. Tchau, Valenciana. Olha que pelos mais bonitos, gente. O pelo que eu tenho é lindo. Os meus pelos são lindos demais, sabe? Eu sou linda de minha mãe, de meu pai. Papai do céu que me deu pros meus pais. Pra eu ser bonita e feliz. Oh, meu Deus, perto de mamãe. Oh, meu Deus, perto de mamãe dela. Oh, esse eu quero o meu carinho de minha mãe, que eu gosto desse carinho de minha mãe. De ficar fazendo coisas no meu barrigo. Eu gosto desses carinho de minha mãe, de apertar minhas orelhas. Gosto de apertar minhas orelhas, apertar as orelhas pra calamba. Eu aperto as orelhas de meu filha. Eu aperto as orelhas de meu filha, é, de meu filha, as orelhinhas dela. É, né, minha filha? Quem é o amor da mamãe? Quem é o amor da mamãe? Quem é? Aqui. Blesse, 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 cachorrinha de Jesus. Blesse, 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 cachorrinha de Jesus. Ticundum, 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 ticundum. Mamãe, né, filha? É mamãe. É mamãe dela, é mamãe. Deitou pra esperar o pai dela, é mole? Vai ficar aí esperando seu pai, né? Tá bom. Blesse, 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 blesse. Ei, olha pra trás. Ei. Dá tchau. Valeu. Passar pra Rita. Bona pra Rita. Sérgio, não demora não que ela vai ficar chorando, hein? Tchau. Tchau, vamos com Deus. Deus abençoe, boa viagem. Obrigado. Filhinho, vem. Vem comer o pezinho dele. Morder ele. Vem, filha. Vai. Vai. Vai brincar. Vai brincar de correr. Vai. Ah! Mijou. O quê? Marcar território. Vai ter que lavar. Vai. Que coitoso mamãe dela. Que coitoso mamãe dela. Dei esse mamãe. O quê? Menina, mamãe. Blassi, 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 cachorrinha de Jesus. Blassi, 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 cachorrinha de Jesus. Está cheia de sede, papai. Eu quero beber água e brincar com o meu primo. Eu quero beber água e brincar com o Ferdi. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Deixa ela agora. Chega, agora é beijo. Agora é mais de beijo. Agora mais uma foto e pronto. Solta ela para brincar. Quer sair pra farra, filha? Vamos fazer carinha de orelha? Carinha de orelha da mamãe. Quem é o neném da mamãe? Ah, solta ela. Deixa a capeta. Viu? Viu? Preva-se, segura. Aqui, meu bebê. Meu Deus do céu, que saudade. Desde o dia 18. Desde o janeiro, aproveito minha filha. Vem, mamãe. Vem, mamãe, vem. Devagar. Vem. 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 Cê, o meu neném da mamãe. Cê, meu neném. Segura ela forte para abraçar ela. Não sei meu nem ... Chat, olha que coisa mais engraçada. Eu estou subindo a escada e chamei ela. Aí como ela não veio, eu fiquei brincando, falando e falei para ela. Eu te amo. Você sabe o que ela fez? Balançou a cabecinha assim, ó. Balançando de cima para o baixo, como quem diz. Sim, eu sei. Agora peguei. Olha só, a ginástica do pai e a ginástica da filha. A ginástica de toda vez que ele faz ginástica, ela faz a ginástica dela, que é mastigar, roer, destruir garrafinhas. Olha só, enquanto o pai faz o exercício, ela fica destruindo as garrafinhas. Toda vez é isso. É uma coisa muito fantástica. Como é que pode uma coisa dessa, que ela sabe que o pai está fazendo exercício e ela tem que fazer o exercício dela. Exercício de morder garrafinha. Destruir garrafinhas. É o exercício dela. Viu? E ela sabe que o pai já vai parar. Por isso que ela levantou. Levanta junto com o pai, viu? Ela até levanta antes, que ela sabe o tempo certinho que o pai vai levantar. Interessante, né? Está dançando com o papai, filha, tá? Pega no sovaquinho dela, que ela gosta. Isso. Olha só que dança mais bonita. Tira ela da palete, papai. Tira para ela dançar. Fazer o espacinho. Olha, indo para o ar condicionado. Olha, que bonitinha. Você ia de medir segurando no pé, Alberto? Olha, cadê a mamãe? Olha o amiguinho, filho. O amiguinho. Uau, uau, filha. Não pode ver o amiguinho. Não pode. Olha como ela fica com o amiguinho. Olha. Não pode ver cachorrinho. Não pode ver um cachorrinho. Poxa, dá pipoquinha para mim, papai. Eu também quero pipoca. Dá, papai. Dá para mim a pipoca. Estou sentada espelando a minha pipoca. Dá para mim, papai. Puxa a vida. Oh, meu Deus do céu. Eu gosto de pipoca. Viu, gente? Isso que é bom. E eu sou neném. Por isso que eu como na mãozinha. Sou neném. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Oh, meu Deus do céu. Que delícia, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Que delícia, mamãe. Vai se mijar, irmão. Oi, filha. Olha aqui, tia. Ah, que louco, tia. Olha. Vou pro voo a tudo. Vai, Sérgio. Entra primeiro. Sérgio, entra. Oh, meu Deus do céu. Vai, des... Oh, oh. Ui. Tudo bom, gente. Espera aí. Você não pappou nada. Não? Ai. É, mas ela vai ficar rada com ele. Não comeu nada. Cadê o amor da mamãe? Não comeu nada. Você não pappou nada. Não comeu nada? Por quê? Fala, tia Marcela, eu te amo. Oh, meu Deus. Que alegria. Você não pappou nada por quê? Por quê? Porque você não pappou. Ei, aqui, ó. É o pappé e a mão, ela. Como é que foi quando a gente... Porque eu fiquei num silêncio. Vamos ver. Deixa eu parar aqui. Estamos chegando aqui agora para pegar a bless. Vamos ver a reação dela. Filha, 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 sai daí, sai daí, vem pra cá. Vem pra cá que tu vai cair no filho. Filha, 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 pegou, conseguiu pegar os biscoitinhos da mamãe, biscoitinhos de ossinho, eba, 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 que delícia de biscoitinhos. Eu tenho que caçar para poder comer. Eu tenho que ter uma caça. Caça os biscoitos. Eba, eba, eba. Bom dia, pessoal.